Olá, boa tarde para você, seja muito bem-vindo, eu sou Daniela Paris e te faço companhia neste sábado, pois é, te conto os assuntos que estão em destaque neste 18 de maio. Agora são 13 horas e 20 minutos. Te lembro que hoje é aquele dia que além de trazer a notícia, a gente te mostra de que forma ela interfere nas nossas vidas e para isso eu conto, é claro, com a ajuda dos nossos especialistas convidados, que vão trazer análises em cima dos fatos. E a gente abre essa edição falando sobre o Rio Grande do Sul. Os reflexos das fortes chuvas que atingiram o Estado passaram a ser contabilizados nesses últimos dias. O número de mortes já chegou a 155 e ainda 94 pessoas desaparecidas. Ainda há outras 77 mil pessoas em abrigos. Os governos federal e estadual iniciaram uma série de medidas para reconstruir o Estado e também a vida dos atingidos. Vamos ver. Nos locais do Estado gaúcho, onde as águas baixaram, muitos moradores puderam deixar os abrigos e voltar para suas casas ou conferir o que restou delas. O cenário encontrado era destruição e muita sujeira. O mau cheiro provocado, em parte por animais mortos, também era desolador. É certo que a reconstrução do Estado vai exigir muito empenho e coragem, mas também é preciso muita cautela e paciência. As chuvas ainda insistem em cair e, com o solo encharcado, as cheias acontecem com mais frequência. E algumas regiões ainda estão tomadas pelas águas. Neste sábado, o Guaíba ainda registrava a cota, um metro e meio acima do nível de inundação. E a tendência é de que continue assim até junho, de acordo com o Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Enquanto isso, o trabalho dos incansáveis voluntários não para. Com muita disposição, eles auxiliam em todas as necessidades que encontram pela frente. A Defesa Civil e os bombeiros ainda buscam fazer o resgate de moradores ilhados e animais que ficaram perdidos. As ajudas dos brasileiros solidários também não param de chegar. Muitas doações trazem mais esperança para quem perdeu tudo. Os governos federal e estadual também se esforçam para garantir os recursos necessários para o recomeço, com a reconstrução do Estado, de municípios e bairros inteiros. O governo federal anunciou um total de mais de R$ 60 bilhões em ações de socorro ao Estado gaúcho, que incluem linhas de crédito, recuperação de estradas, compras de medicamentos, auxílio direto às famílias, no valor de R$ 5.100 e a suspensão do pagamento da dívida do Rio Grande do Sul com a União. E a nível estadual, o governador também anunciou a criação de um fundo, com um valor de partida de R$ 12 bilhões em três anos, além do encaminhamento de R$ 2.500 para cada família atingida pelas enchentes. Seguimos ao vivo, uma hora e 23 minutos, gente. O Estado gaúcho segue em alerta para mais inundações e deslizamentos de terra por causa da chegada de uma nova frente fria neste sábado. Pois é, a previsão do tempo num momento como esse é de extrema importância para que moradores e autoridades tomem as medidas necessárias para salvar vidas. Portanto, recebo agora a Josélia Pegorim, que é meteorologista da Climatempo. Seja muito bem-vinda, Josélia. Boa tarde, Daniela. Boa tarde a todos. Agradeço demais a sua participação. Bom, Josélia, temos alerta para a chegada dessa frente fria que promete aumentar as áreas de instabilidade, tanto em parte do Rio Grande do Sul, quanto no Paraná e também em Santa Catarina. É isso, né? Eu gostaria que a senhora falasse para a gente sobre o comportamento dessa nova frente fria. Teremos mais chuva ou mais frio em quais regiões? Olha, Daniela, na verdade, essa frente fria já passou pelo Rio Grande do Sul, tá? E hoje a chuva preocupante é no Paraná e em Santa Catarina. Nós já temos aí mais de 90 milímetros acumulados nas últimas 24 horas, entre aproximadamente uma hora da tarde de ontem e uma hora da tarde de hoje em várias áreas de Santa Catarina, inclusive na Grande Florianópolis. Então, tem muita chuva nessas áreas. Agora, no Rio Grande do Sul, a situação já é tranquila, tá? O sol já aparecendo com algumas nuvens, mas hoje, por exemplo, só há uma expectativa de alguma chuva isolada ainda na Serra Gaúcha, mas assim, não é a chuva generalizada, não é já uma chuva preocupante nem nada, tá? O litoral gaúcho ainda segue com o mar bastante agitado, tem inclusive o risco ali de ressaca a partir de mostardas, mas a chuva hoje já não é mais preocupação no Rio Grande do Sul e para amanhã a expectativa é de que o Rio Grande do Sul também tenha sol, assim, com nuvens e tal, mas assim, a previsão apenas de algum chuvisco na Grande Porto Alegre na Serra. O litoral gaúcho, neste domingo, pode ter alguma chuva aí moderada, tá? Mas na maioria das áreas do Rio Grande do Sul, o sol já está predominando neste sábado e também deve predominar neste domingo. E, Josélia, no sudeste, seguimos com a onda de calor, tínhamos aí a previsão de que sucessivas massas de afrio do sul pudessem quebrar a bolha de ar quente que estava estacionada por aqui, mas, pelo visto, elas não tiveram força o suficiente, é isso? Pelo menos aqui em São Paulo, tivemos praticamente dois dias, terça e quarta-feira, de temperaturas mais amenas e, em seguida, os termômetros já voltaram a subir. Olha, Daniela, era exatamente essa a previsão, tá? Quer dizer, na verdade, esse bloqueio foi enfraquecido. Essa frente fria teve esse papel, ela conseguiu baixar a temperatura aqui em São Paulo, no Rio, mas, realmente, e a previsão já era mesmo de uma grande elevação de temperatura na quinta-feira. Mas o importante, Daniela, é que essa frente fria que derrubou a temperatura aí na terça e quarta-feira, como você comentou, ela começou a romper esse bloqueio e era essa a função dela. Agora, nós vamos, na verdade, ter outras frentes frias. Para você ter uma ideia, nesse domingo, de hoje para amanhã, passa uma frente fria por São Paulo, mas essa vai ser fraquinha, tá? Ela vai passar pelo Rio também, mas essa é a frente que está vindo do sul do Brasil, tá? Provocou bastante chuva por lá e tal, mas agora essa frente passa fraquinha aqui por São Paulo. Mas já temos a expectativa de outra frente fria para a semana que vem e essa vem mais forte. Então, essa outra frente fria na próxima semana deve conseguir não só trazer resfriamento intenso aí para o sul do Brasil, como também trazer mais ar frio, né, para cima do sudeste e áreas do centro-oeste do Brasil também. E qual a previsão para as outras regiões, como o norte, por exemplo? Temos uma chuva importante prevista para o norte do país, importante porque Roraima, por exemplo, estava passando por uma seca extrema. Então, essa chuva, ela era mais que esperada? Olha, veja, é preciso entender um pouco da climatologia aí do extremo norte do Brasil. No estado de Roraima, o verão é uma época de seca, é uma época que não chove por lá, tá? Então, não chover e fazer muito calor é absolutamente comum. Janeiro, fevereiro, março, tá? Na verdade, o período de chuva no estado de Roraima começa em maio e nós temos observado chuvas bastante regulares, na verdade, começou em abril, tá? E temos observado aí chuvas regulares, as chuvas têm aumentado, Roraima tem, inclusive, assim, Boa Vista, por exemplo, já tem um acumulado grande aí de chuva e essas pancadas de chuva vão continuar, tá? Agora, por exemplo, assim, tem o risco de você ter essas chuvas fortes, volumosas, no Amazonas, no norte do Pará, no Amapá, né? Então, capitais como Belém, Macapá, Manaus, também podem ter chuva aí de forte intensidade nesses próximos dias. O que nós estamos observando também hoje são várias pancadas fortes no litoral do Nordeste. Salvador está tendo chuvas moderadas a fortes, a região ali de Maceió também, e nós tivemos aí de quinta, aliás, ontem, sexta-feira, muita chuva na região de Natal. Natal sofreu com chuva de forte intensidade. Então, esse é um fim de semana onde a gente também tem algumas preocupações com essa chuva moderada forte em capitais litorâneas da região Nordeste. Nosso Brasil é muito grande, por isso que é importante a gente olhar com atenção para cada região. Conversamos com Josélia Pegorim, que é meteorologista da Climatempo. Josélia, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso espaço, mais uma vez. Obrigada, Daniela. Um bom fim de semana para todos. Para você também. E a Força Nacional do Sul já realizou por volta de 2 mil atendimentos médicos no Rio Grande do Sul desde o dia 5 de maio, quando começou a atuar de fato no Estado. E só na última semana, a busca pelo serviço aumentou 95%. Os especialistas alertam que o Estado deve enfrentar uma onda de contaminações por conta das enchentes. Ao todo, o Ministério da Saúde enviou 134 profissionais, entre médicos e enfermeiros, para o Rio Grande do Sul. E o objetivo é montar 5 hospitais nas regiões afetadas pelas enchentes. E toda essa estrutura é necessária para atender a quantidade de pacientes que não para de crescer. Nesta semana, a busca por atendimento aumentou 95%. E os casos mais frequentes são de hipertensão, diabetes, pequenos traumas, infartos e partos. E o hospital de campanha em Canoas é o mais movimentado. A cidade também é o que mais registra o maior número de vítimas do Estado. Esse atendimento emergencial deve ser apenas o começo do problema. Especialistas afirmam que o Estado deve sofrer uma onda de contaminações por causa das enchentes. A afirmação se baseia em outros lugares do mundo que também sofreram com inundações. E nos meses seguidos, registraram alta nos casos de diarreia, problemas respiratórios, leptospirose, hepatite A e dengue. E para falar mais sobre esse assunto, nós conversamos com uma especialista, a doutora Rosana Ristma. Ela é infectologista e participa de um comitê de medicina online que está ajudando as vítimas do Rio Grande do Sul. Eu não estou no Rio Grande do Sul, eu estou em São Paulo. Nós temos contato com os colegas lá do Rio Grande do Sul. Eu posso falar em relação à Sociedade Brasileira de Infectologia, junto com a Sociedade Rio Grandense de Infectologia. está tendo toda uma força-tarefa no sentido de fazer guias, protocolos, orientações, porque você tem que imaginar que muita gente que está nos abrigos, tanto os abrigos oficiais quanto os abrigos voluntários, essas pessoas não necessariamente têm o conhecimento em termos de prevenção, o mesmo manejo de muitas doenças infecciosas. Então, o que a gente está ajudando à distância, existe uma escala de plantão, onde cada um de nós pega pelo menos três horas de plantão, junto com alguém que está nos abrigos lá no Rio Grande do Sul, e a gente consegue orientá-los no sentido do que dá para fazer, seja em termos de agnóstico ou em termos de manejo do caso, no sentido de orientação. As consequências das enchentes que atingem o Rio Grande do Sul, elas devem afetar a saúde pública dos moradores? Certamente, certamente. Nós temos uma devastação, é uma situação quase que de guerra, a gente tem conversado com os colegas de lá, a situação é extremamente grave do ponto de vista de condições sanitárias. Isso significa que certamente teremos consequências na saúde pública de todas as áreas afetadas, e a gente sabe que é a gasa. A gente não sabe, a gente não tem noção do tamanho de que foi esse acidente climático e todo esse acidente que aconteceu por lá. Então, a gente pensa em, desde doenças de pele, que são as primeiras a acontecer, doença de pele, gasoenterites, porque você tem que pensar que muita gente teve contato com água muito suja, muito contaminada, onde tem dejetos, onde tem fezes de animais, onde tem urina de rato, ou seja, uma água totalmente insalubre para qualquer coisa, inclusive o contato direto com a pele. O que fazer para amenizar e até mesmo para evitar essas doenças? Difícil nesse momento, porque você tem que imaginar que o primeiro é tentar sobreviver a tudo isso. Tentar sobreviver são as coisas imediatas, ou seja, hidratação, muita gente está desidratada, acesso a alimentos limpos, que também está difícil o acesso a tudo isso. Então, eu te diria que nesse primeiro momento é você realmente tentar lavar a sua pele, diminuir o tempo de contato daquela lama, daquela água em cima da sua pele. Em relação a doações, para quem quiser doar medicamentos e até mesmo equipamentos hospitalares, existe algum programa para esse tipo de doação e o que pode ser doado? Nesse momento, medicamentos é muito importante a doação, porque vários hospitais de pronto-socorro ficaram debaixo da água, né? Então, você não tem mais, vários, vários que a gente sabe fecharam as portas porque não tem água, porque não tem medicamento, ou seja, a doação de medicamento seria uma coisa muito importante, exatamente, inclusive, para evitar esse tipo de doença. Eu agradeço muito pela sua análise e vamos torcer para que toda essa situação no Rio Grande do Sul melhore e as contaminações sejam evitadas e contidas pelos profissionais. É, eu diria que a palavra é mitigar. Acontecer, infelizmente, vai. Mas a gente tem que mitigar os danos e as consequências dessa exposição toda. E quando a gente olha para a situação do Estado gaúcho, a dimensão dessa tragédia tem despertado uma discussão sobre os fatores que levaram a essa catástrofe. não para encontrar culpados, mas principalmente para evitar que o episódio se repita. Então, com a ajuda do especialista em saneamento, infraestrutura e desenvolvimento sustentável, André Baldez, nós vamos despertar o nosso olhar técnico e crítico para entender as particularidades dessa situação que devasta o Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Daniela. Boa tarde a todos. Boa tarde. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Vamos lá, André. Obrigado a você. Quais os possíveis fatores que levaram a essa tragédia climática? Alguns especialistas falam na redução da vegetação nativa, no crescimento das áreas urbanizadas e também nas mudanças climáticas causadas pela ação humana. É claro que ainda é muito cedo, mas o senhor consegue trazer para a gente alguns fatores que foram determinantes para esse desfecho? Olha, um dos fatores que são determinantes e foram determinantes, o que a gente tem de mais importante é realmente a ação do homem. Nós sofremos com a nossa ação, basicamente com a produção de lixo, com a produção de gases de efeito estufa. Então, o que nós precisamos mesmo é nos atentar em como mitigar esse efeito, trazendo soluções efetivas para que esse tipo de situação não aconteça mais. Nós temos aí, por exemplo, o assoreamento dos rios, temos a falta de tratamento adequada dos esgotos, que acabam gerando metano, a gente também tem a destinação equivocada para os ateros sanitários, dos rejeitos do lixo. Então, o que a gente tem é um desafio grande, nesse sentido, para conseguir começar a tratar o lixo, enfim, conseguir tratar também tudo o que a gente causa na natureza, no planeta. O nível das águas, ele tem baixado, revelando o verdadeiro cenário de guerra. Além dos destroços, a lama, por toda a parte, nas imagens que a gente está acostumado a ver a cada dia. E essa lama, ela é tóxica e está sendo retirada e descartada da maneira correta. Isso eu te pergunto, quais os problemas que ela pode gerar para a saúde da população, do solo, sem a orientação adequada? Essa é uma excelente pergunta. O que nós temos hoje em relação a essa lama, é que ela tem muito material orgânico, ou seja, ela vai acabar gerando metano, dentre outras contaminantes, metais pesados, esgoto, porque uma hora, uma vez que a água subiu, tudo foi misturado ali, o esgoto se encheu, se encheu e se misturou com essa água, misturou com todos os dejetos, enfim, noveis, vegetação, enfim, tudo isso se misturou a lama, e hoje a gente tem um, como é que eu vou dizer, um patê de lama ali, uma massa cheia de contaminantes que precisa ser destinada a um lugar correto, e esse lugar tem que ser longe das cidades, ou seja, o ideal é que fosse tratado num aterro, fosse despejado num aterro, e é que essa destinação, após essa destinação, fosse colocada, uma captação de metano, para que fosse gerado biogás, e também que evitasse a emissão de metano na atmosfera. Agora, como esse é o sinal ideal, e é o que provavelmente não vai acontecer, essa lama tem que ser destinada a um local distante das cidades, e esse local tem que ser colocado, como é que eu vou dizer, isolado da população, porque essa lama, uma vez que ela chegar lá, ela vai contaminar também o solo, não se pode brincar, as crianças não podem brincar, não pode construir ali, não pode plantar ali, ou seja, a área onde essa lama for colocada, ela tem que estar isolada, e por alguns anos, isso vai depender de um estudo científico, e então a gente não tem como precisar o tempo, pelo tempo que isso daí vai ficar contaminando, mas o isolamento tem que ser necessário. É, esse é um problema seríssimo, e algo precisa ser feito. E o governo do Rio Grande do Sul, ele está mobilizado para construir cidades provisórias em quatro municípios do estado, Porto Alegre, Canoa, São Leopoldo e Guaíba, que concentram aí mais de 65% da população atualmente desabrigada. Gostaria que o senhor falasse para a gente sobre os desafios e as particularidades desse tipo de instalação. Esse é o melhor caminho? Olha, esse tipo de instalação, ela só vai ser eficaz se foram observados os aprendizados que nós temos, ou seja, tem que ter um sistema de saneamento adequado, e essa construção desse local tem que ser distante desses rios para que não aconteça novamente essa cheia. Ou seja, nós não temos como repetir os mesmos erros, as cidades, não sei se provisórias ou não, elas têm que obedecer esse aprendizado em relação à construção da infraestrutura, do sistema de saneamento. Do contrário, nós vamos sofrer exatamente a mesma coisa, a gente só vai transformar, transferir, na verdade, de um local para o outro o problema. Pois é, o que fica dessa conversa é isso. E também a coleta de lixo. Não podemos repetir os mesmos erros. Conversamos com o André Baldez, que é especialista em saneamento, infraestrutura e desenvolvimento sustentável. Muito obrigada por essa entrevista. Obrigado a você. Boa tarde. Boa tarde a todos. Até mais. E olha só, você sabia que ao preencher a declaração do imposto de renda, o contribuinte pode aproveitar para ajudar as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul? A ajuda pode ser feita tanto se houver imposto devido, quanto a restituir. O economista e professor da Faculdade do Comércio de São Paulo, Rodrigo Simons, Simões nos explica agora de que forma. Vamos ver. É possível, sim, fazer esse tipo de doação diretamente da declaração. Para quem ainda vai fazer essa declaração aqui em 2024, referente ao exercício de 23, a pessoa ou o contribuinte, ele deve, primeiro, optar pelo modelo de declaração de imposto de renda completo, porque o simplificado não permite esses tipos de doações. e sendo no modelo completo, a pessoa vai clicar na aba doações diretamente na declaração. Assim que ela clica, abre uma tela com duas opções para doar, ou para crianças e adolescentes, ou para pessoas idosas. E aí você vai lá, clica em novo, ele automaticamente já faz o cálculo da contribuição, porque o limite é 3% para cada fundo, ou para 3% para o fundo de crianças e adolescentes, ou 3% para o fundo de idosos. Sendo assim, esses 3%, ele é calculado em cima, ou do valor a restituir, que o contribuinte talvez possa ter, ou até mesmo do valor a pagar dos impostos. Porque às vezes a pessoa faz a declaração de imposto de renda, e tem valores a pagar. Isso é muito bom. E aí a pessoa tem que se atentar, porque na hora que ela der o ok, que ela finalizar a declaração, será gerado um DARF, que é esse documento de arrecadação de receitas federais. Esse DARF referente às doações, ele terá vencimento 31 de maio. E esse será o vencimento que a pessoa terá que cumprir e poder pagar para que a doação chegue no estado do Rio Grande do Sul para quem precisa. Bom, eu tenho certeza que muita gente que assistiu agora essas orientações, professor Rodrigo Simões, e já fez a sua declaração, pensou assim, ai, que pena, eu queria ter doado, mas eu já enviei. Calma, tem como quem já acertou as contas com o Leão retificar e doar. O professor vai explicar agora esse outro processo para a gente. Bom, para aqueles que já fizeram o envio da declaração, é possível sim pedir uma retificação para poder fazer a doação para o Rio Grande do Sul. Então, na hora que o contribuinte fizer a retificação da sua declaração, basta ele clicar lá na aba, doações diretamente na declaração, e aí ele seguir o mesmo procedimento. Escolher lá qual é o fundo, se é de criança e adolescente, se é de idosos, e aí o próprio sistema consegue calcular. Lembrando, tem um limite máximo, a deduzir do imposto. Ou seja, o contribuinte que tem imposto a pagar para a Receita Federal, o limite é 3% para cada fundo. Inclusive, é essa vontade de doar, essa união entre os brasileiros que tem confortado o coração de tanta gente. E mais, o amor ao próximo não é apenas um sentimento, é principalmente uma ação. E se uma tragédia é capaz de proporcionar uma onda de união desse tamanho, como a gente tem visto pelo Brasil, aproveito agora para trazer um exemplo que vai deixar o seu coração um pouco mais quentinho, em meio a tanta notícia triste que fomos bombardeados nesses últimos dias. Vamos, então, para o Rio Grande do Sul aprender um pouco mais sobre solidariedade, só que, dessa vez, através dos pequenos, do Ministério das Crianças que Vencem, da Igreja Internacional da Graça de Deus. Eu faço parte aqui, no Rio Grande do Sul, do Ministério das Crianças que Vencem, um ministério com voluntárias muito esforçadas, dedicadas, que têm feito o seu melhor, indo até os locais onde crianças, famílias, estão abrigadas, levando um pouco de amor, além de, claro, também alguns mimos, doações que temos recebido em nossas igrejas para trazer acalento, trazer amor, né? Nesse momento tão difícil que o povo gaúcho tem enfrentado. E eu também sou mãe, tenho dois filhos, o Natan, de nove anos, e a Isabela, de seis anos. E, nesse momento, também eles se mobilizaram para separar roupas, brinquedos, calçados, doações, assim, para chegar até essas crianças. Como que você se sente na estar ajudando essas pessoas? Eu me sinto bem, me sinto feliz por ter dado essas coisas para essas pessoas, porque todo mundo sabe que elas saíram da casa delas só com as roupas que elas estavam usando no momento. O Jesus nos ensinou isso numa palavra, na Bíblia. Ele fez a Bíblia para a gente, para a gente ver essas coisas e fazer o mesmo. Que daí a gente pode doar uns brinquedos, umas roupinhas, por causa que as crianças e os adultos perderam tudo. nas aquelas enchentes, as imundações, também tem cachorrinhos que até tentaram fugir das imundações, é que eles não conseguiram machucar uma patinha, assim. Então, ajudar o próximo é amar o próximo, né? É. Tem que amar o próximo que tu vai ajudar. E, além disso, também um pouco de amor através de recadinhos, cartinhas, bilhetes. E a minha filha de seis anos, ela está sendo alfabetizada, então ela ainda não sabe escrever cartinha, mas ela escreveu em etiquetas aquilo que ela já sabe, que é Jesus te ama. E é um ato tão importante poder doar um pouco de amor para quem está precisando e muito nesse momento. Então, assim como Jesus nos ensina, que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Assim, nós temos feito e levado esse amor e carinho através de pequenos gestos aqui no nosso estado. E fica aí esse exemplo para todos nós, um momento de reflexão, inclusive, para quem está fisicamente longe da tragédia e um convite. Afinal, como a Isabel nos ensinou, amor é também ação. Ajude quem você puder, da forma que der. Afinal, uma das poucas certezas que a gente tem na vida é que o amor importa. E não há dúvidas que estamos presenciando, gente, momentos extremamente dolorosos. E se é difícil para quem está de longe, como eu, como talvez você, que me assiste, é impossível imaginar como é lidar com todos os sentimentos daqueles que viveram ou estão vivendo em meio a toda essa tragédia. Lidar com a dor de perder alguém, de perder a casa, o trabalho de uma vida. Essas pessoas perderam as suas histórias e agora precisam acreditar no amanhã. Para as perdas materiais, é necessário reconstrução e compensação econômica. Mas para as perdas emocionais, é preciso acolhimento. A psicóloga Rafaela Di Martini fala agora sobre a importância de cuidar da saúde mental de quem foi, de alguma forma, afetado por essa tragédia. Vamos ouvi-la. Nesse momento que todos estão passando, com as enchentes, os desabrigados, as pessoas perderam suas histórias. Elas perderam suas casas, seus bens materiais, mas elas perderam também sua identidade. Então, é um momento de vulnerabilidade externa e vulnerabilidade interna. As pessoas que estão passando por essa situação, elas precisam de um acolhimento, de um olhar que não seja julgador, que o papel do psicólogo que vai dar essa escuta, que vai trazer esse olhar, é um papel de acolhimento, de estar com essa pessoa, ouvindo tudo o que aconteceu, tudo como ela se sente, como que ela acha que deveria ter sido. É o desabafo, mas é um desabafo com uma dor em cima de uma tragédia. Então, é preciso ter um olhar agora de proximidade, um olhar amoroso, um olhar que faça com que a pessoa nesse momento, mesmo ela tendo perdido todas as referências externas, ela consiga colocar ali, naquele ambiente que ela está, provisoriamente, a esperança para continuar vivendo. Porque nós estamos falando do quê? De uma tragédia, de um momento de ansiedade, e que pode fazer com que essa pessoa que está passando por essa situação de um estresse, que ela perdeu tudo que ela estava acostumada a viver, a rotina, tudo isso, que ela possa até mesmo desenvolver um transtorno do estresse pós-traumático. Então, o papel do psicólogo que trabalha nesse momento do acolhimento é esse papel de estar com o outro, de ajudar essa pessoa a organizar o que ficou, ajudá-la a pensar em novas perspectivas. E cada pessoa que está passando por esse momento tem uma reação diferente. Por exemplo, algumas pessoas ficam mais quietas, algumas pessoas têm uma necessidade de falar compulsivamente, então elas contam, vão recontar novamente a história. Outros não conseguem verbalizar, choram, mas não conseguem transformar esse choro, essa dor em palavras, enquanto outros, nesse momento, se isolam no silêncio. Tudo isso é comunicação. Tudo isso é necessário respeito. Estar com essa pessoa, fazendo com que ela possa se expressar livremente, que ela possa compreender onde ela está nesse momento, não é o lugar definitivo. Porque não se pode perder numa situação de tragédia, numa situação em que tudo foi retirado bruscamente, ela não pode perder esperança, um sentido para a vida. Não pode perder esperança. E mudando de assunto, mas nem tanto, amanhã deste sábado foi diferente aqui na Igreja Internacional da Graça de Deus. Teve um encontro muito bacana no Ministério Homens que Vencem. E nós vamos direto para a sede da Igreja da Graça, aqui de São Paulo, conversar com a nossa repórter, Maria Clara Leite. Clara, conta pra gente o que você presenciou nesse encontro. Olá, Daniela, boa tarde pra você e pra todos que nos acompanham. Como você disse, eu falo ao vivo aqui da sede da Igreja Internacional da Graça de Deus em São Paulo, onde terminou há alguns minutos apenas esse grande encontro do Ministério Homens que Vencem. Encontro que teve como tema levantando a geração forte. Foi um grande culto de louvor, um grande culto de adoração, mas também de cura e libertação. E por que isso? O pastor Carlos Silva, que é o líder do HQV aqui em São Paulo, ele explicou que a ideia é que os homens realmente sejam curados e libertos pra que possam ser o sacerdote do lar, o sacerdote de Deus. Essa é a missão. Então, ele falou sobre isso numa entrevista que nós fizemos com ele um pouco mais cedo e agora nós vamos acompanhar um trecho dela. O que o sacerdote faz? Ele cuida das coisas de Deus e pra ele poder cuidar das coisas de Deus ele tem que ser liberto, ele tem que ser um homem curado, entendeu? Em todos os sentidos, em todas as áreas. Então, esse evento dos homens que vencem, a gente tem um tema central que é, junto com as mulheres também, que é levantando a geração forte. O que é levantar a geração forte? Levantar a geração forte não é forte no sentido de aptidão física, mas forte no sentido daquele homem querer buscar a Deus todos os dias. Essa é a força que o homem precisa. E pra ele ter essa força, no meu ponto de vista, ele tem que ter um encontro com o Senhor Jesus. Ele tem que ser curado, ele tem que ser liberto. E o exemplo que eu uso é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele achava que ele servia a Deus, ele achava que ele agradava a Deus, mas ele não tinha tido um encontro com o Senhor Jesus. Daí, naquela estrada para Damasco, ele teve um encontro com Jesus e depois desse encontro, nunca mais ele retrocedeu, nunca mais ele abandonou. Então, eu falo por mim, eu sei que eu tive um encontro, não passa pela minha cabeça abandonar, retroceder. Então, porque eu tive um encontro. Então, nesse tipo de evento, o homem que vai participar, ele vai ter essa oportunidade de ter esse encontro com o Senhor Jesus, sendo curado, sendo liberto. Essa entrevista, o pastor Carlos Silva nos deu antes do início do culto, então você já pôde acompanhar aí algumas imagens recuperadas desse encontro que uniu a espiritualidade com a ciência. Inclusive, teve aqui a participação de um médico, é isso mesmo. Ele é pastor, líder dos homens que vencem lá na Bahia, mas ele está se formando em medicina. e veio até aqui hoje justamente para trazer essas informações sobre a importância de cuidar da saúde de forma plena. Vamos ouvir o que ele disse. Só pra te ver, Senhor Jesus. A própria Bíblia vai nos orientar, que nós devemos cuidar do tempo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Então, a gente decidiu, por inspiração de Deus, unir o útil ao agradável. Então, pregar a palavra de Deus, mas orientar os homens que cuidem da saúde. Uma coisa vou pedir Solta a sua voz, declare pra ele, ajuda-me, Senhor. Eu sei que não é fácil Mas eu vou chegar lá em nome de Jesus Mas eu vou chegar Então, qual o propósito? A gente levar essa direção pra eles, pra que eles entendam que um homem bem cuidado, com a sua saúde intacta, ele tem mais saúde pra poder estar com a sua família, pra poder cuidar do seu casamento, pra poder servir mais na igreja também. Nem por um momento mais Enquanto eu viver Só pra te ver É isso aí, que bacana, igreja lotada. Muito obrigada, essa é a nossa repórter, Maria Clara Leite, contando pra gente como começou esse sábado de milagres. Eu disse como começou, porque ainda há muito por vir. A edição desse jornal fica por aqui. Olha só, 13 horas 56 minutos, mas como a Maria Clara adiantou, as transformações e bênçãos continuam agora. Deixo vocês com o missionário R.R. Soares com o Show da Fé. Excelente sábado a todos. Até mais. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.